Bom dia pessoal, a todos e todas Amigos de Trindade Aqui está falando Erasmo Cândido A gente se encontra aqui na comunidade do Sítio Baixa Com um grande incêndio Que já está completando 24 horas De incêndio Onde vem desbastando a mata inteira Entendeu? Vem acabando com tudo, entendeu? Esse fogo, e não tem controle A gente e a comunidade ontem acionou O corpo de bombeiro ontem à noite Onde os mesmos vieram Para prestar o seu serviço A comunidade Mas infelizmente A gente não teve como o corpo de bombeiro Fazer o seu trabalho Porque não temos estrada Para que o carro do corpo de bombeiro Pudesse chegar até o local Entendeu? Então eles não puderam fazer Esse trabalho deles ontem De combate às chamas Então a gente faz um apelo aqui Para os empresários Para o poder municipal Que possam disponibilizar máquinas Aqui para a comunidade Do sítio Baixa dos Cândidos Para tentar Para consertar as estradas aqui Para que o corpo de bombeiro Possa realizar o seu trabalho Entendeu? E combater as chamas Porque está correndo muito perigo Já foi destruído Aproximadamente Umas Oitenta A noventa hectares de mata Foi destruído Aqui na comunidade Então O caso é muito sério E a gente Pede esse apelo aí A quem puder nos ajudar Nesse momento Entendeu? A gente está aqui No local agora E é muita fumaça É muito fogo Entendeu? E de muito Muito complicado Nós temos aqui Aproximadamente A uns 100 metros 250 metros Nós temos Dois apiários De abelha Aqui está Aproximadamente 200 abelhas 200 colmeias E o fogo já está A uns A uns 200 metros Desse apiário Então os apicultores Estão aqui preocupados Entendeu? Com as chamas O vento é grande Está jogando Fogo para todo lado Então a gente faz esse apelo Aí a vocês Que possam nos ajudar Nesse momento difícil Aqui na comunidade Está certo? Fica aqui o meu apelo Aquele meu agradecimento Aqueles que não puder Que puder nos ajudar Está certo pessoal?